Yeah, cápsula número 1, Bulldog fantasma, lado cego Cápsula número 2, cabeça, doença sonora Cápsula número 3, Talibã, doença sonora Cápsula número 4, Smurf, lado cego Assassinos líricos Aqui, o sangue o achou, borrou, apagou a frase que fala que Jesus Cristo salva Isso não existe, porra, é impossível quando não se tem mais alma Minha serenata, predilata, o grito da burguesa sofrendo tendo seu corpo cortado Ou do BM amarrado por mel, baseado tendo seus olhos queimados Sim, despertaram a ira que estava adormecida dentro do hospício mental É a xingada do mal, que arrebenta sua cabeça com um pedaço de pau Não quero dinheiro, nem fama, só quero acabar com a diferença entre eu e você Nem que pra isso seja preciso eu riscar o fóssil e tiver no meio do fogo sofrer O ritual, o esquecimento foi iniciado, seu corpo embalado Apodrecendo no meio do mato, último suspiro e eu te mato Vermem gavetado, etiquetado, dedo no pé do safado Quero que se foda, agora a puta vai cair Vida doente, eu fui criado para destruir Sistema maldito, criou um psicopata, agora não dá mais tempo para fugir de mim I'm rossin, make my apparently uh, as u don't met u go I'm ring bang 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 I'm wrestling, make my skat, yeah I want this mess that up Sing, make my bang 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 I'm wrestling with that briour as u don't met u go I'm wrestling, make my skat, yeah Sentimentos frios, sombrios, decaem, mentes decaídas Aversão, raiva, rancor, desgosto que dura durante a vida Estamos todos de luto, porque agora o luto virou rotina Desgraça, tormento e morte, putas vices em cocaína Ódio que reina na terra mais conhecida Como o inferno, no castigo a pedra queima sua alma Em um sofrimento eterno, polícia extermina aquele que ela não gosta Você não percebe doença sonora lá do cego Mostrando como é que se faz um rap Eu quero que vocês morram, isso é tudo que eu quero Com suas fortunas no meio da bunda, dilacerados em seus impérios Democracia nula, libertarismo religioso São coisas que prego no meio do caos instalado no centro de todo o povo Eu não amei, sou moruna, libertarismo religioso Eu não amei, sou moruna, libertarismo religioso Eu não amei, sou moruna, libertarismo religioso Eu não amei,Ab回來, summa,oltijo gets para o nome Eu piso no solo, onde uma manha sente fé O fã de corpos são adubo e o sangue é o que rega Pra semente semear no coração só rampou Pra alimentar o sentimento que enterra o amor Seu paraíso vira inferno quando trova o capeta Que arranca o teu cérebro no tiro das compreendas O limite é viver em tempos de morte Com criança a esperança que morre de fome Eu tô na guerra pra poder assistir de camarote Pra ver e aplaudir o boy tomar a morte Na arena é cena, é triste, é só dor, comerança Cedo ou tarde vai cuspir, sangue na ambulância A nossa mata é varão, a sua mente o ar A nossa mata é varão, a sua mente o ar A nossa mata é varão, a sua mente o ar O mal tá querendo dominar a mente do ser humano de qualquer maneira Se você vacilar vai ficar perdido no mundo e vai se deparar com várias barreiras Satanás e ferramas querendo dominar a mente do ser humano para fazer o mal Psicopata nascer no caos do mundo derramando sangue Matando como se fosse um ritual Com passo em falso você mesmo pode se machucar Cidade dos anjos caídos se der um vacilo com certeza eles vem te buscar Sentindo o prazer quando a vítima tá sangrando, agonizando, caída no chão Vai praticando atos insanos, torturando, espancando até que a vítima seja levada para o caixão O bem já foi esquecido, deixado de lado, foi aniquilado, pertence ao passado, é fogo cruzado O ato que você cometeu irá te complicar e você vai parar dentro de um buraco Ficando antissocial, se excluindo da sociedade, não querendo mais falar com ninguém Esqueça o perdão e a compaixão e leve mais um corpo para o além A noção do é velho, a honra é sua mente o homem A noção do é velho, a honra é sua mente o homem A noção do é velho, a honra é sua mente o homem A noção do é velho, a honra é sua mente o homem